A pessoa pode estar em qualquer lugar, dormindo, trabalhando, estudando, em qualquer lugar que essa pessoa estiver, ela vai pensar em você e ela vai pegar o celular para falar com você. Imagine como seria gostoso, maravilhoso, delicioso a pessoa falando com você exatamente o que você quer ouvir, mandando aquela mensagem maravilhosa. Já está pensando nisso? Vai acontecer. A técnica que você vai aplicar hoje não depende de habilidades sobrenaturais, mas sim de uma combinação de intenção, visualização e energia. E tudo isso vai influenciar o comportamento da pessoa para pegar o celular e falar com você. Você vai aprender um método passo a passo que vai fazer com que a pessoa pegue o celular para falar com você agora mesmo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Encontre um local tranquilo onde você possa se sentar ou se deitar confortavelmente e sem interrupções. O ambiente deve ser calmo para facilitar a concentração e você não pode ser perturbado durante a técnica. Depois disso, nós vamos relaxar. Relaxe o seu corpo e também a mente. Feche os seus olhos e respire profundamente várias vezes. Concentrando-se em cada inspiração e expiração. Permita que o seu corpo relaxe completamente, liberando qualquer tensão muscular. Esse estado de relaxamento é crucial para abrir a sua mente e aumentar a receptividade do seu pensamento. Com os olhos fechado, visualize a pessoa com quem você deseja falar. Foque no rosto. Imagine que ele está bem na sua frente. Pense nessa pessoa agora. Pense, pense, pense. Agora, pense nessa pessoa pegando o celular para falar com você. Você vai pensar nisso. Imagine agora. Imagine essa pessoa pegando o celular para falar com você. Eu quero que você imagine agora essa pessoa pegando o celular e falando com você. Imagine agora. Imagine que ele pega o celular. Ele pega, ele procura o seu contato, ele procura o seu número. Ele liga, ele manda uma mensagem, ele manda um áudio. Pense o que você quer que a pessoa faça. Eu vou repetir isso aqui porque eu quero que isso entre na sua mente. Porque aí você acredita e você expande a sua frequência. Então pense. Pense nele pegando o celular para falar com você. Pense, pense, pense. Agora, agora mesmo. Pense nisso. Pense na pessoa pegando o celular e falando com você. A pessoa pega o celular agora, falando com você. Agora, vamos subir essa frequência para ficar mais forte. Vamos fazer essa frequência ficar mais potente. Eu quero que você afirme. Eu quero que você pense nessa pessoa agora. E você vai afirmar para a pessoa. Pode ser afirmar em voz alta. Pode ser afirmar no seu pensamento. Não importa. Afirme a seguinte frase. Você pega o celular e fala comigo agora. Essa é a frase que você vai repetir para a pessoa. Imagine que você está falando isso para a pessoa. Você está dando um comando. Você pega o celular e fala comigo agora. A gente vai potencializar a frequência. Sinta a sua frequência. A energia vai subir. E ele vai fazer exatamente o que você quer. Que é pegar o celular para falar com você. Então vamos lá. Você vai focar no rosto da pessoa. E você vai repetir essa afirmação. Pode dizer em voz alta. Ou pode só ouvir a minha voz. O que você preferir. Vamos lá. Você pega o celular e fala comigo agora. Se você quiser você pode falar o nome da pessoa. Fulano. Você pega o celular e fala comigo agora. Mas você tem que falar com determinação, você tem que mandar, você está dando uma ordem para o subconsciente da outra pessoa. Você vai dar uma ordem e a pessoa vai receber a sua ordem e vai fazer o que você quer. A pessoa vai pegar o celular e vai falar com você agora. Então dê a ordem. Qual é a ordem? Você vai pegar o celular agora e vai falar comigo. Pode repetir, pode repetir. Quando você repete, a sua mente é ativada. Qualquer coisa que nós fazemos com repetição, nós estamos colocando na mente subconsciente. E nós ficamos muito potentes nisso. Eu quero sentir a sua frequência. Vamos lá. Afirma, mais uma vez. Você pega o celular e fala comigo agora. 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 Eu já estou sentindo essa frequência, já estou sentindo subir, já estou sentindo essa frequência que você já está explodindo com esse grande universo. Essa pessoa aí que você está pensando, essa pessoa que você está afirmando, ela já vai pegar o celular agora. Acredite, ela vai pegar o celular e ela vai falar com você. Ela vai mandar aquela mensagem que você quer. Ela vai pegar e ela vai mandar o áudio que você quer. Ela vai ligar para você. Ela vai falar exatamente o que você quer ouvir. Exatamente o que você quer que te satisfaça. É isso que eu quero para você. E vai acontecer agora. É isso que eu quero para você. E se você acredita, afirme. Se você acredita, afirme. Com muita determinação. Que essa pessoa vai pegar o celular e vai falar com você agora. Afirme. Com muita determinação. Mais uma vez. Você pega o celular e fala comigo agora. 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 Agora, 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 agora. Maravilha. Você estremeceu esse planeta Terra. Você estremeceu esse universo com a sua frequência. Com a sua frequência potente, forte. Eu já sinto daqui essa frequência. E se você fez da forma correta, subindo a frequência, Então, o resultado vai ser rápido. Então, agora, agradeça. Agradeça. Agradeça agora, no seu coração. Agradeça porque você conseguiu fazer essa técnica E o resultado já está chegando. Agradeça porque você fez a técnica E você vai ter um resultado maravilhoso. Porque quando você agradece, tudo na sua vida muda. A sua energia fica positiva. A sua atração fica correta. O seu entendimento fica correto. E tudo flui muito melhor. Então, agradeça. Agradeça por tudo. Sinta esse alívio, essa alegria. Essa coisa boa porque você fez a técnica E já está dando certo. Agradeça por fazer essa técnica. Pode ir voltando. E quando você quiser, você pode abrir os seus olhos. Vou passar agora uma instrução bem importante Para a técnica dar certo. Você precisa desapegar do resultado. Tem que soltar. Eu sei que você quer que a pessoa te procure Mas você não pode ficar com ansiedade Esperando ansiosamente pela notificação do celular A ansiedade paralisa o processo Eu sei que você quer que ele entre em contato agora Mas você não pode ficar esperando ansiosamente que isso aconteça Presta atenção nessa frase Tudo que você prende, você perde E tudo que você solta, você ganha É um paradoxo Mas o mundo é cheio de paradoxos O que eu recomendo que você faça Se possível É guardar o seu celular E ir fazer outra coisa Para se distrair Pode ir andar de bicicleta Assistir um filme Passear com o cachorro Fazer a sobrancelha Arranje um hobby Vá fazer palavras cruzadas Caligrafia Artesanato Qualquer coisa Mas não fique mexendo no celular Se isso for possível Não fique psicótica Esperando uma mensagem de homem Não seja doida Não seja perturbada Vá distrair a sua cabeça Tem que soltar Precisa soltar E aí quando menos esperar Você vai pegar o celular E vai ter uma notificação Mas para isso você precisa soltar Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Eu acredito Eu recebo E eu agradeço Eu acredito Eu recebo E eu agradeço E agora no encerrar desse momento tão especial Eu te convido a dar um passo além Imagine se você pudesse Não apenas chamar a pessoa amada pelo pensamento Mas transformar toda a sua vida Usando o poder da sua mente Isso não é apenas uma possibilidade É uma realidade a seu alcance E foi para isso que eu criei O treinamento Mestres do Universo O treinamento Mestres do Universo É uma jornada profunda No conhecimento da lei da atração Projetado para quem deseja Verdadeiramente se conectar Com o poder ilimitado do universo Cada um de nós carrega dentro de si A chama capaz de iluminar O caminho para a realização Dos nossos mais profundos desejos O Mestres do Universo É um despertar para uma vida Onde você é o criador da sua realidade Você vai se abrir para um mundo Onde as barreiras entre o desejo E a manifestação Simplesmente se desfazem E em que você consegue Co-criar seus sonhos Dez vezes mais rápido Porque quando você muda a sua vibração Você muda toda a sua vida Vou deixar o link na descrição do vídeo Clique agora mesmo Para saber mais E nós vamos juntos Desvendar os segredos do universo E criar uma vida repleta De amor, alegria e abundância Porque você merece E porque é possível Está na hora de abrir os seus olhos Não apenas para o mundo que você vê Mas para o mundo que você pode criar Clique no primeiro link da descrição E eu te encontro no treinamento Mestres do Universo E você pode experimentar o treinamento Por sete dias Porque ele tem sete dias de garantia Então aproveite O link está na descrição do vídeo Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos Aqui no canal para te ajudar Eu quero te ajudar E tudo o que você precisa fazer É assistir aos vídeos Já são centenas de vídeos gratuitos Vou deixar aqui uma indicação de playlist Uma lista grátis com vídeos Sobre lei da atração para o amor Até!